Bom, eu sou o FBR trazendo mais um vídeo, né? Mais um vídeo de Anip Fighters, galera, porque hoje eu tô querendo fazer, né? Eu vou fazer algo que eu queria fazer há muito tempo. Mas lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí pra gente bater 100 mil inscritos e conseguir a nossa plaquinha, né? Falta bem pouco. E olha só, vou pegar primeiramente aqui essas coisas que vem uma super poção e duas de time. Vamos pegar aqui, porque é sempre bom, né? Deixa eu dar uma olhada no meu incubador aqui. E esse barba negra aqui já passou seu tempo? Já barba negra ou não foi ainda? É, rapaz. Falta um, falta um. Mas ele vai ficar fortão, né? Pelo menos. Já que ele não é um boneco tão forte. Mas eu vou retirar ele aqui, porque eu acho que a gente vai precisar... Eu acho, não. Tenho certeza que a gente vai precisar dele. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui embaixo ele está com 210 Y. Vamos retirar pra ver com quanto ele vai estar agora, né? É, Equipe Best. Ele está com 240 Y, ó. 240 Y, 260, 260, 300, 500 e 740. O que eu vou fazer aqui, primeiramente? Eu vou vir pra cá. Porque hoje, galera, hoje a gente vai tentar solar a Impossible, né? Vamos aqui. Primeiramente, esse daqui eu acho que já está, beleza? No máximo. Unequipe Select já está no máximo. Unequipe Select também está no máximo. Unequipe Select está no máximo. Unequipe Select está no máximo. Unequipe Select também está no máximo. Você está no máximo também. Você também está no máximo. Você também está no máximo. E você está no máximo. Vamos ver esse aqui. Pera, esse aqui, né? Ele é 460. Eu acho que se eu botar uma passiva nele boa Acho que ele fica forte, hein, galera Select aqui, vamos só dar uma olhada Ó, tá no S A gente pode botar ele no S mais No Z, hashtag, né Upgrade Vamos ver se tem mais algum outro Esse aqui também, né Select Bota no máximo E upgrade Beleza Deixa eu ver se eu tenho token pra isso Tenho 780 tokens Acho que dá pra gente conseguir alguma coisinha com esses tokens, né Vamos primeiro aí botar uma passiva nesse judano E o que eu vou fazer? Eu não vou botar só passiva boa zona, não O que eu vou fazer aqui, ó Esse aqui, no caso eu vou colocar nele aqui, ó Pera, cadê, cadê? Você, no caso, tá time load, mas eu não quero time load em você Então vamos dar auto roll aqui Token O que eu vou colocar? Não, primeiro Vamos botar nos que não tem, né Que é esse Esse aqui, auto roll Vou colocar aqui, né Esses 4 aqui É... Vou botar o Ace Vou botar o Solid Gold O Ghostly E... Deixa eu ver Talvez esse Blessing aqui Giant Cadê? Tank Vou botar tudo aí que der, né Pronto Acho que tá bom, né E vamos lá Vamos girar pra ver o que a gente vai pegar com ele aqui, né Olha só, galera Que sorte Pegamos God Então vamos aqui pro próximo aqui Start Pegamos bem rapidinho, ó Eu nem lembro quanto eu tava Eu lembro que eu tava com 700 Eu acho que não passou de 20 Bom Ele pegou aqui God e Tank Vamos ver aqui como é que ele tá God e Tank 200 Y Bom Bom demais Tá, vamos pra esse aqui agora Aí gira aqui Start E vamos pra... Vamos ver Vamos ver como é que ele vai ficar Esse aqui também Beleza Ele pegou um Tank nesse aqui Vamos mudar pra aqui pra cima Auto Roll Vamos lá Vamos ver o que vai pegar aqui em cima E beleza, galera Terminei aqui, ó Botei um Gigante com o Mercenary Um Ghost com o Gigante Só pra ficar um dano maior aqui, né Comparado aos outros, ó A gente clica em Best aqui Agora só tem um Double Draconic, né Que era os mais fortes Tinha um 3 de 51 Y Agora só tem um Isso é muito bom pra gente Esse Ghost aqui Eu acho que ele consegue ficar um pouquinho mais forte, hein Vamos ver aqui Vamos só fazer o teste, né Vamos aqui, ó Deixa eu ver esse Gojo aqui Vem aqui, beleza Seleciona ele Olha só Olha só como é que se tá ruim, rapaz Agora sim, hein Agora sim Vamos ver Agora ele está... Cadê ele? Uai Cadê ele? Ó Agora ele está com 59 Y Se eu dar um Equipe Best Ele já vem E não tem mais Double Draconic aqui A gente vai botar uma passiva melhor nele Vou tentar, na verdade, né Botar uma passivinha melhor nele Pra ver se a gente consegue Aumentar mais ainda esse dano Só pra gente fazer essa... É... Impossible aí Pra ver o que que acontece, né Select Auto Roll E vamos lá Vamos lá Start Isso, bora Beleza Olha só Eu botei um Ghostly nele E ele foi pra 89 Então se eu der Equipe Best Agora não vem mais nenhum Dracônico aqui Eu acho que a gente está fortinho até, né, galera Só falta botar o Double de passivas aqui neles Deixar eles mais tops assim, né Com as passivas melhores Tem coisas pra mudar No caso aqui, ó Tem que botar Double Protagonista nesse aqui Aumentar o nível dele Esse aqui também Esse também Esse daqui já está Esse daqui tem que botar Double Esse também Esse também Mas vamos tentar, né Vamos tentar uma Infinity agora Pra ver como é que a gente vai se sair E vamos lá Ah, já sei o que eu vou fazer aqui também Ó Vou vir no Gojo Vou botar ele aqui Vou dar uma equipe aqui, ó Que a gente está com 8.5 de Damage A gente clica ele e vai pra 11 A gente vem aqui também Ativa essa daqui Que a gente já vai pra 13.3 de dano Aí agora sim, né A gente pode ir a Impossible Que no caso falta um minutinho Nossa, que sorte Se eu esperar mais um tempinho Eu não ia conseguir fazer a Impossible aqui, né Galera E vamos torcer, galera Vamos torcer Pra gente conseguir passar isso daqui Porque eu acho Eu já tentei uma vez Eu acho que eu fui até o 20 Que eu peguei as estrelas Se eu não me engano Mas aí é difícil eu ver aqui, né É esse aqui 25 Delece Tá, tem que achar as estrelinhas Ah, eu não vou achar que não, galera Vai demorar muito Ah, vamos aqui Que a Impossible está abrindo aqui já Dá uma licença Vamos entrar Porque agora a gente vai ver Se a gente está forte ou não, né Se eu conseguir completar a Impossible Aí eu estou fortão Se eu não conseguir Aí eu tenho que melhorar, né, galera Vamos ver aí, né Vamos esperar abrir aqui E galera Antes de eu começar Queria ver com vocês Chuta aí Se você acha que eu vou terminar Comenta Ou se você acha que eu vou parar Em alguma fase Comenta aí também Vamos ver se você vai acertar Ou não, né Já abriu? Não, falta 16 segundos Então comenta aí pra eu saber Se você vai acertar ou não, né Qual sala Até qual sala você acha que eu vou chegar Ou então Você acha que eu vou conseguir tudo Ou não vou conseguir Vamos ver quem que vai acertar aí, né Só bora Pelo menos eu acho que dá 20 Eu passo, ó Já começou aqui já Começou E olha como é que a gente vai Como é que a gente vai já Só hit kill Só hit kill frenético Bora, galera No hit kill No hit kill Pra gente mostrar que a gente é top Deixa eu mostrar que a gente é drop Ó, já fui um pouquinho aqui Meus drops estão bem? Não, tá 24 só Ixi, fraco Fraco demais Tá fraquinho esse drop Mas nossa intenção aqui é dano É dano pra gente passar rápido Oi Já estamos na 5? Eita Que rápido aqui, hein Que rápido isso aqui, hein Tô confiante, hein Tô confiante, hein Tô confiante que a gente vai se dar bem aqui, hein Vamos lá Vamos passar aí Vai demorar muito, não vai? Aí, beleza Ó, aqui já não tá dando hit kill já Ó, eita, galera Escalona muito, né Eita aí Já fica mais complicado Vamos vendo Vamos vendo Ó, tá derrotando os boss rápido Por enquanto tá tranquilo Por enquanto tá tranquilo E foi, foi, foi Vamos ver, vamos ver Aqui foi tranquilo Falta esse aqui e tal Beleza Fica a posição certinha, tô Ó, já estamos no 10 já, hein Estamos no 10 Falta só 40, galera Só 40inha que falta Ai, não vai demorar muito isso daqui Eu sei lá Eu não sei Eu tô confiante Mas eu não tô ao mesmo tempo Porque depois da 20 Deve escalonar muito Olha só já É 70 mil de dano aqui 70 mil não 70x Tá, mas Não vamos desanimar não Vamos desanimar não Ó, aqui já é 80x Já já vem pra W, né É W que vem É W aqui, ó Tá o W aqui Tá, mas Eu acho que vai Eu acho que vai, hein Que vai Foi, 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 foi Vamos lá A ultiminha aqui Ó, pega a baú Pega tudo Bora, galera Bate aí Foi, foi Tranquilo E beleza Beleza Faltou algum que eu não lembro, hein Olha, faltou dois aqui, hein Tá, passamos Chegamos na 15 Aperta o botãozinho E vamos continuar Galera, tá forte Ó, nem galera Achei tão forte, hein Que isso Quando eu comecei a jogar Eu nem imaginava que eu ia ter um timezinho assim, né, galera Vocês lembram? Eu, burrão Tentando fazer a missão lá no primeiro mundo Não conseguia fazer nada Demorava Aí depois vocês falaram pra mim FBR Vai pro final da ilha Depois você vem pegando Aí foi o que eu fiz Aí deu certo Tá, aqui foi Ou tem algum aqui Tem algum aqui atrás, né Sempre me perco nessas salinhas de folha aqui Que eu não enxergo direito Tá, aqui foi E aí, Madara 200 já, Madara? Que isso? Ah, mas tá indo rápido até Eita, hein Será? Será que é hoje que a gente completa a Infinity E equipa mais um? Será? Eita, já foi pra 500 aqui Não, aí tá rápido demais Tá escalonando demais, rapaz Não pode escalonar tanto assim, não Ó, a gente tá demorando até pra derrotar os secundários Sem ser os bosses 19 Vamos lá Derrota a galera aqui Derrota o Madarão Já tá com 700x Calma, galera Não precisa escalonar tanto, não A gente tá no segundo Oi, derrotou aqui e lá Derrotou esse, esse E foi Levanta aí, levanta aí Tá, chegamos na 20 Top Beleza Agora o negócio vai ficar mais complicado ainda, hein Mas eu acho que com o tempo a gente consegue Espera, né Sim, eu espero Por favor Deixa a gente passar Deixa a gente passar, rapaz Ó, aqui já é Ó, 99 999x Já, já vai pra 1w Ih, já tá demorando demais, olha Será que eu não vou chegar nem no 25? Não, 25 eu acho que eu chego Tem tempo, né Pra gente chegar no 25 Qualquer coisa, galera Eu vou acionar os cliques aqui também, hein Inclusive eu vou fazer isso agora Vamos botar aqui pra clicar junto Pra ser mais rápido ainda Ó, aqui já é quanto? 2w? Não, tá escalonando demais, rapaz Não pode escalonar tanto assim, não Que isso? Olha Toma, do Barba Branca Olha que demora, rapaz Que demora, que demora Foi lá Aqui atrás Foi também Vamos reto 25 a gente vai chegar, pelo menos Aqui já vai pra 2.99w Vai tá escalonando demais Não tô entendendo porque tá escalonando tanto assim Não era isso que eu imaginava Faz E agora? Tá, 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 tá Vamos até o 25, né Até o 25 pelo menos a gente chegou já Foi Tá, a gente passa aqui Foi? Não, falta um lá atrás Olha Foi, agora foi Light speed é muito rápido, né Beleza 25 tá na mão Já é o meu recorde, já Já é o meu recorde, já Já estamos no recorde, já Não apertei o botão, não? Apertei Sobe aí, sobe aí Aí Ó, aqui já é 4w Que isso? É muita coisa Olha É, galera Tô sentindo que Que não vai ser dessa vez aqui, não Só se eu tiver 10 de dano de 7y 7y não 700y Aí eu acho que vai Por enquanto Não tô mais confiante não, hein Olha que demora aqui Tem que demorar 1 minuto por sala, né Mas ó, mesmo assim Tá demorando demais aqui Primeira sala já demorou 1 minuto Nas próximas vai demorar mais ainda Que escalona o dano O dano não é vida Tá Vamos torcer pra vir Aquelas salinhas que vem poucos NPCs, né Ó, tem mais um aqui Que eu não tinha visto Oi Tá Oi, tem mais algum? Tem aqui ainda É muitos Para de aparecer uma sala com muito Ih, galera Ó, aqui é bom Vem pouquinho Esse é 6w também Aquele dali Pequenininho, ó Já estão demorando Tá Esse 6w aqui Começou em 3 e 35 Vamos ver até quando vai Tá Passou 5 segundos Passou 10 agora Tá Passou 15 20 25 Ih, eu acho que nem do 30 A gente vai passar, hein, galera Pelo que eu tô vendo aqui Nem do 30 a gente vai passar, hein Ó 35 segundos Estamos no 27 já, hein Caramba Eu jurava que eu já assolava já A Impossa, pô, velho Não é Não é assim que funciona Pelo visto Tem que ser muito forte Para passar isso aqui Tá Passamos com 1 minuto Quase para derrotar o boss Beleza Oi Vamos para 28 agora Falta 2 salas ainda Eu acho que a gente não vai chegar Nem no 30 Olha aqui Que essa demora E a Infinity abriu, hein Não vou conseguir fazer essa Infinity Foi Aqui foi Vamos para a próxima Sem perder tempo Derrota esse aqui O outro ali, ó Sigma Curse É 888 Hum Galera, a gente só tem 1 minuto, hein 1 minuto e 50 para isso, hein Vamos ver É, galera Olhando aqui Eu acho que a gente não vai sair da 28, hein Olha 50 segundos aí para terminar E a gente está batendo no boss aqui ainda Não é possível Porque eu sou tão fraco Eu queria ser mais forte 30 segundos Pelo menos na 29 Vamos tentar a 29zinha 29, 29 29, 29, por favor Vai rápido Esse aqui vai rápido Tá Vamos lá Acho que a 29 a gente chega pelo menos, hein Tá Foi aqui Sai desse baú Para de bater no baú Tem mais um aqui, ó Tá 29, 29, 29, 29, 29, 29, 8, 7, 6, 5 Foi Foi Tem mais algum aqui para trás? Tem mais um aqui para trás Ela vai chegar na 29 Não, galera Chegamos Falta Falta Que a gente chegou Acho que vamos ao 28 Ai, eu queria ter chegado pelo menos na 29 Faltou bem pouquinho É, galera Me surpreendi com isso daqui, hein Me surpreendi com isso daqui Eu não estou tão forte quanto eu achava Eu achava que eu solava a Impossible Mas como o nome já diz É Impossible, né Impossível Mas um dia Gravem essas palavras Um dia Nós solaremos a Impossible Sozinhos Sozinhos Totalmente Sozinhos E a palavra de hoje é Impossible Comenta para eu saber que você assistiu até o final E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui